Olá, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo e este é o Centro de Capacitação Musical, um canal dedicado a sua formação, informação e capacitação musical. Por estes dias eu estava triste, tristinho, mas sem graça que a Top Moda é uma grela numa passarela, saca? Quando de repente uma pergunta alegrou o meu dia, a pergunta é do Paulo Roberto, do grupo, do WhatsApp, do CC Musical e ele pergunta, como enfeitar uma melodia? Se esta também é a sua dúvida, então assista este vídeo até o final. Mas antes, eu tenho um recado especial para você. Você sabia que o CC Musical tem uma loja virtual com produtos exclusivos para a sua formação musical? São métodos de curso no formato e-book, além de cursos online no estilo Ensina a Distância. São cursos indicados para estudantes de música nos níveis Iniciante e Intermediário. São inúmeros métodos e cursos. Cursos de Candeiro, Trompete, Trombone, Tupa, Bombardinho e Teoria Musical. Todos com preços bem acessíveis para o seu bolso. Além dos vídeos que sempre posto aqui para você no YouTube, também tem curso na maior plataforma de cursos online do mundo, o Demi. Adquira um produto CC Musical e invista na sua capacitação e formação musical. Os links estão todos na descrição. Como enfeitar uma melodia? Esta é uma pergunta muito interessante, pois na verdade isto é muito utilizado por solistas, compositores, arranjadores e também até improvisadores. É um recurso que existe há séculos e este recurso também demonstra para aquele que está ouvindo que você tem o total domínio do que está tocando. Aqui neste vídeo eu vou mostrar três técnicas para enfeitar uma melodia. Eu vou dar os exemplos tocando no meu violão, mas serve para todos os instrumentos melódicos, como trompete, flauta, saxofone, guitarra, piano. A primeira técnica se chama decoração. Você pode decorar uma melodia utilizando notas adicionais a uma nota principal. Calma, eu vou explicar. Nas notas mais longas, você vai adicionar notas mais rápidas para completar este vazio deixado por esta nota principal. Você vai utilizar tanto notas acima ou abaixo dela, como se estas notas fossem uma linha de costura que está bordando este som mais longo. Existem várias nomenclaturas para isto. Existe o trinado, a poteatura, mordente, grupeto. Bem, são vários elementos decoradores que a gente pode utilizar. Um outro recurso muito legal também é o swing. O swing nada mais é do que brincar com o ritmo de uma melodia. As alturas das notas são as mesmas, porém o ritmo é diferente. Você pode tocar o atirei-pol no gato, por exemplo, no ritmo de jazz. Ou você pode tocar no ritmo do funk americano. Ou melhor ainda, você pode criar um ritmo totalmente diferente para esta melodia. Uma terceira técnica se chama melodia invertida. Uma melodia invertida é aquela cuja a melodia espelha os intervalos melódicos da frase musical original. Ou seja, se a frase melódica está subindo na escala, você vai tocar descendo. Ou ao contrário, se a frase musical melódica está descendo, você vai subir, você vai espelhar. Podemos reinventar esta técnica simplesmente mantendo o mesmo ritmo, mas tocando qualquer outra nota para compor esta melodia. Para esta técnica dar certo, é interessante que a melodia original seja tocada em primeiro lugar. Você vai dar uma referência sonora daquilo que você está tocando, para que o ouvinte possa entender depois a sua brincadeira. É claro que há inúmeras outras maneiras de você enfeitar uma melodia. Com estas três, você já consegue impressionar as pessoas com o seu domínio musical. E o domínio da música, lembre-se, vem com bastante esforço, com bastante prática. Então, brinque com todas as melodias que você puder. Experimente. Esta é a hora. Não tenha medo de errar. Agora eu quero saber de você. Você conhece outras técnicas para enfeitar uma melodia? Comente aqui embaixo. Vamos conversar um pouco a respeito. Se esta aula foi legal para você, compartilhe para os seus amigos. Até a próxima aula e tchau! Tchau!